Olha, o Pão de Açúcar pode unir com Carrefour, formando um dos grupos mais fortes de varejo de todo o mundo. A possibilidade da fusão, que envolve bilhões de reais, foi duramente criticada pelo grupo francês Cassinot, sócio de Abílio Diniz. Poucas transações comerciais mostram tão bem a nova ordem econômica mundial. A proposta de fusão entre o grupo brasileiro Pão de Açúcar e a francesa Carrefour, a segunda maior rede de varejo do mundo, evidencia a força das economias emergentes e a crise que se aprofunda na Europa. Na proposta apresentada hoje, a fusão aconteceria em duas etapas. Na primeira, a Companhia Brasileira de Distribuição, dona do Pão de Açúcar, se associaria ao grupo de investimentos BTG Pactual, que faria um aporte de 690 milhões de reais. O Banco Público BNDES também participaria do negócio, com 3 bilhões e 910 milhões de reais, totalizando o equivalente a 2 bilhões de euros. Surge assim a NPA, ou o novo Pão de Açúcar. Essa nova empresa se uniria então com o Carrefour, para dividir o controle do próprio Pão de Açúcar, do Carrefour do Brasil e do Carrefour Mundial. Para o consumidor, a fusão significa colocar sob a mesma administração as empresas controladas pelo Pão de Açúcar, como as redes Extra, Compre Bem, Ponto Frio e Casas Bahia, e do Carrefour, com as redes Dia e Atacadão. Isso corresponde a pelo menos 27% do mercado nacional. Os acionistas do Pão de Açúcar e do grupo Carrefour têm agora 60 dias para analisar a proposta e dizer se concordam ou não com a fusão. Mas o negócio também terá de passar pela aprovação do grupo Casinot, uma rede de varejo francesa que é sócia do Pão de Açúcar e concorrente do Carrefour. Em nota, num tom nada amistoso, o Casinot afirmou que a transação é um projeto preparado ilegalmente pelo Carrefour e pelo empresário Abilo Diniz. Mas quem vai dar o aval final para a fusão é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, onde a batalha deve ser travada. Será que a operação aumenta essas alternativas, aumenta a variedade de produtos, o potencial de maiores benefícios, de produtos mais baratos, ou em determinadas regiões haverá mais restrições? Essas são as questões fundamentais a serem analisadas.